Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, né? Esse vídeo é um vídeo mais especial porque tem a participação de quem? Do Pietro, né? Sim! Pietro vai mostrar a cozinha da mamãe? Sim! Não pode mexer! Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e muitas meninas responderam a caixinha falando Lu, mostra a sua cozinha como ela ficou E eu vim mostrar então pra vocês como ela está hoje Falta muita coisa ainda pra finalizar Falta muita coisa ainda pra ela ficar do jeitinho que eu quero Falta alguns eletros e coisinhas, detalhes que fazem a diferença Mas eu vim mostrar pra vocês como ela está hoje Como ela está! Vamos lá? Vamos! Vamos até a empresa conhecer o local e conhecer alguns móveis deles Aqui nós passamos pela área de construção onde eles fazem a montagem Aqui é um showroom deles, né? Onde a gente pode visualizar todo o trabalho que eles realizam E ver os acabamentos, conhecer alguns materiais E fechamos então o nosso contrato com essa empresa Fizemos vários orçamentos com outras empresas Mas essa foi a que nos conquistou pelo acabamento Por trabalhar com materiais duplo por dentro de todo o armário Então fechamos com eles Aqui vocês estão conferindo um pouquinho do primeiro projeto que eles fizeram Pra gente ter uma noção de como iria ficar Fizemos algumas alterações Fizemos algumas alterações, mas não consegui pegar as imagens, né? Eu acho que eu perdi, não sei Mas basicamente é isso aqui E no finalzinho desse vídeo eu mostro pra vocês como ficou Depois de 55 dias eles vieram começar a montagem da nossa cozinha Ficou lindo, eu gravei vários vídeos, né? Mas vocês sabem que eu fui hackeada, então eu perdi muita coisa, muito conteúdo Mas o que eu consegui recuperar está aqui pra vocês Aqui toda a montagem, como é por dentro Sabe? Tudo tauba dupla Ficou maravilhosa Aqui já é o pessoal do mármore Que foi um mês depois de que a cozinha foi montada Porque fizemos vários orçamentos, né? O pessoal do mármore não é da mesma equipe Que fez a cozinha Então por isso que a gente demorou um pouquinho Então foram quase aí dois meses e meio Até ela ficar Como vocês vão conferir daqui a alguns instantes Aqui eles estão cortando Um pedaço ali do mármore pra poder encaixar E em todo aquele trabalho, né, pessoal? Que vocês já conhecem, com certeza E aí E aí E aí Então já começando aqui onde a gente está, vocês estão na porta de entrada da cozinha, uma das entradas, porque ela tem essa outra entrada aqui atrás de mim, onde está mais escuro. São essas duas entradas que tem aqui, que dá acesso à nossa cozinha. E vocês estão aqui, que é da lavanderia, entrando para a nossa cozinha. E aqui então tem a porta de vidro, onde vocês estão, e a gente já se depara com a nossa cristaleira e essa bancada, que fica ao lado esquerdo de vocês aí entrando. E no lado direito já tem a bancada da pia e os armários pendentes. Na verdade, minha cozinha é comprida, né gente? Então vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhes. Então vamos lá, vamos entrar. Vocês estão aqui, ó, vamos passar pela porta. Então aqui vocês conseguem ver nossa cristaleira como ficou. Não vou estar abrindo para mostrar as coisas, acho que não é muito interessante, né? Mas aqui na parte de baixo eu coloquei canecas, que são a maioria presente que eu ganhei de alunos, amigos e parentes. Aqui eu tenho esse aqui e esse aqui, que são iguais, que são da bodas de prata dos meus avós paternos. E lá em cima eu tenho algumas xícaras também, que é parzinho, que eu ganhei de presente. Essa leiteira aqui, eu acho ela muito linda, que eu ganhei da minha mãe. E é isso, gente, nessa parte aqui dela é toda iluminada, né? Por dentro. De vidro, de vidro, aqui também é a mesma coisa. Daí lá em cima eu coloquei taças. Aqui na frente tem algum, tem duas taças também, alguns copos diferentes. E aqui é os copos que a gente usa mais no dia a dia. Aqui ficou o cantinho do pipê, do pepê. Do Pietro, né? E aqui então podemos ver ela mais lá de cima. E descendo então, nós temos essa iluminação de LED aqui embaixo. E tem alguns pontos aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nós temos quatro pontos também de luz de LED e o fiozinho que passa aqui atrás. Daí aqui na bancada eu tentei fazer um cantinho do café, que não tá pronto ainda, mas falta muita coisa. E daí eu botei só esses elétricos domésticos aqui, disponíveis aqui. Esse relógio tá aqui por enquanto, não sei se eu vou deixar ele aqui assim, ou se eu vou botar em outro lugar. E essas... esses dois portas temperos aqui, que eu ganhei da minha tia, mas eu já vou mostrar, acho que não tá aparecendo no vídeo. Não sei onde deixar eles, então deixei aqui por enquanto. E a bancada vem mais pra cá ainda. Os dois de vidro que eu falei. E daí lá embaixo o Pietro vai mostrar pra vocês. Vai lá, filho. Então elas são todas assim, nessa bancada aqui. E daí elas voltam sozinhas. Fecha, filho. Só ia dar uma empurradinha, ela já volta. Sim. Isso. Aí aqui elas fecham sozinha. E daí vindo pra cá, eu só vou ter bancada. Ó, bancada, bancada, bancada. E no finalzinho dessa bancada eu tenho as gavetas. Mostra aqui, filho, a gaveta. Isso. As gavetas não são de empurrar. São? Pode fechar. As gavetas não são de empurrar, são de fechar manualmente. E aqui em cima, é... onde vai ficar, gente, aqui, ó. Onde vai ficar o nosso cooktop. Que vai ser de indução. Então, por isso que ainda não está aqui. E daí eu botei só esse pedaço de mármore aqui em cima, né? De seladar. Só pra fechar um pouco aqui, assim, pra não ficar caindo poeira aqui na parte de baixo, né? E aí por isso que tá aqui. Mas ele vem em breve, se Deus quiser. E daí o fogão, que não cabe aqui, né? Porque essa parte aqui do cooktop, eu já tirei a medida do tamanho do que eu quero. Então ele é maior, daí o fogão não encaixa aqui pra mim estar usando por enquanto. E até porque o outro, né, é a gás. Então não tem entrada de gás aqui. Então não tem por onde passar a mangueira do gás pra estar usando ele por enquanto aqui. Então eu adaptei ele aqui naquela mesinha de vidro que eu usava lá no apartamento. Não sei, quem já me acompanha mais tempo vai lembrar daquela mesinha de vidro com as pernas de uma máquina bem antiga. Mas eu já mostro pra vocês agora. Esse é o lado de cá. E aqui, na frente, nós temos uma bancadinha também pra refeições rápidas. Vou mostrar pra vocês. Pra cozinha. Isso. E a mesa é pra todo mundo comer, né? Isso. Então aqui nós temos a mesinha, né? A bancadinha. Coloquei ali algumas decorações. E na parte de baixo, mostra lá, filho, lá embaixo da mesa. E lá embaixo onde tá o Pietrinho, nós colocamos tipo um ripado pra combinar, né? Um pouco assim, mais amadeirado com a parte da mesa e desse acabamento aqui na lateral que nós tivemos que fazer. Ele ainda não tá pintado nele, vai ser invernizado, mas vai ficar bem da cor lá daquele ripado. E também a nossa estante da sala. Esse meu tripé tá arranjindo. Tá arranjindo. Então aqui, ó, ele é grandinho. É pra três pessoas. E daí eu só botei ali no cantinho, então. É no cantinho. Uma velinha de canela. E essa jiboia. Que tá bem comprida, tá bem linda. Tá. Então, essa parte aqui, ó. Vocês conseguem ver agora aqui bem de pertinho. É onde vai ficar o top de indução. Daí, voltando ali pro cantinho pra mostrar pra vocês como que ele tá. Tá assim, ó. Aquela mesinha de vidro com tripé. E o gás ali eu tô usando aqui por enquanto. E tá dando super certo, né? Até quando dá o fogão de indução. Então tá aqui. Tá tudo com detalhes de Natal, né? Porque ainda não tiramos os enfeites. Então aqui onde eu estou agora, né? Que é do lado dessa mesa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra trás, ó. Então aqui é a outra entrada que eu falei pra vocês naquela hora. E daí aqui nós temos uma visão geral da cozinha, né? Visão geral da cozinha. De como ela ficou. Então lá nós temos também LED, iluminação de LED em fio. E três pontinhos também de LED. Lá, três ou quatro. Acho que é quatro. E aqui nessa lateral é a entrada onde vocês estavam. Que é a porta de vidro. E aqui essa porta é um segundo banheiro. Aqui nessa lateral nós temos três nichos. Aqui também tem a luzinha de LED. Lá embaixo. Lá embaixo tem a luzinha de LED. Mostra aí, filho. Mostra a luzinha de LED. Cadê? E tem Natal ali. E tem o Natal ali. Eu não gostei de mostrar bem, bem pra vocês aqui. Porque... E tem que apagar ali, ó. E não cabe bem o tripé aqui. Mas é assim. O tripé aqui, ó. Tá aqui. Ele ficou. E é bem grande, ó. Minha mão aqui. Bem grande. E daí tem o terceiro lá em cima. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então agora vamos voltar pra cá. Então aqui é a parte de cima da nossa cozinha. Né? São tudo portas de abrir pra cima. Aqui eu coloquei coisas que eu quase não uso, né? No meu dia a dia. Aqui também, ó. São tudo de abrir. Ó. Todas elas, todas essas, abrem tudo pra cima. São seis portas aqui e duas aqui, né? Uma lá e uma aqui. Aí aqui ficou o nosso micro-ondas e o nosso forno. Que já era os dois que a gente usava lá no apartamento. Então não temos pretensão de trocar agora. O que é que nós pedimos pra eles fazerem? Uma exibiçãozinha. Tá bem escuro aqui, né? Mas é porque eu não tenho iluminação aqui nesse canto aqui. Mas aqui pra mim tá claro. Mas no vídeo não tá legal. Aqui ficou o forno aqui dentro. E aqui tem o esconderijo onde eu coloco aqui, ó. Na parte de baixo do forno os guardanapos e papel alumínio, papel toalha. Fica tudo aqui embaixo. E aqui em cima também ele abre, né? Ó, essa madeirinha. Que daí é mais fácil até pra limpeza e tudo. Porque eles não são de embutir, né? Então ficou assim pra ficar um acabamento mais bonitinho. E aqui como eu falei pra vocês, ó. A iluminação eu vou desligar. Fica bem escuro. Daí com a iluminação fica muito mais claro. Às vezes eu nem preciso ligar essa luz central aqui. Usando somente essa iluminação aqui, às vezes a noite já é o suficiente que ela fica bem clara. Então nós temos aqui três pontos, ó. Dois e três. E a fita de LED no fundo. Que é super legal. Agora eu vou mostrar mais a parte de baixo pra vocês. Embaixo do forno nós temos duas gavetas. Abre assim, ó. Isso. Né? Abre a outra. Isso. Por quê? São duas gavetas. É água. É água. Essa parte de cima, só, lá da fuga. E daí aqui então são esses dois gavetões. E ali onde tem aquele espaço, vai lá dentro daquele espaço lá, filho. É espaço. Vai lá. Entra lá. É a casinha do Pietro. Que é o espaço que nós deixamos já pra uma futura lava-louça. Lava-louça. Já deixamos tudo preparado ali. Todo encanamento, tudo certinho pra ela. Então, agora vamos pro outro lado. Estamos aqui também. Aqui, Pedro, ó. Temos mais um gavetão nas panelas. Sim. E esse aqui daí não é gavetão. A gente optou por colocar um... Tipo um vasculantezinho, né? Pra botar os produtos. Porque a nossa pia aqui, ela é bem funda, né? Então, gaveta não é indicada aqui. Até porque a gente ia perder espaço da gaveta, né? Então, por isso que aqui ficou assim. E aqui nesse canto onde o Pietro tá mostrando, nós temos três gavetões bem compridos, bem grandes. E esse aqui também é uma gaveta, só que daí ela ficou curtinha, tá vendo? Ela vem até aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem aí no vídeo. Mas ela ficou assim, mais curtinha porque tem o lixeiro aqui. Então, como o lixeiro, ele é de cinco litros, ele é bem grande. Então, ele vai até... Passa, né? Ele quase encosta nessa gaveta. Ele passa só... Ele quase encosta nessa gaveta aqui abaixo. Então, por isso que essa daqui a gente fez o corte ali dela. Só que ela aqui, só que ela aqui, só que ela aqui, só que ela aqui... Ele quase encosta nessa gaveta. Ele quase encosta nessa gaveta. Ele quase encosta nessa gaveta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui ó, ela é bem grande, ó a minha mão aqui no cantinho só pra vocês terem ideia de como ela é grande. E ela é, a minha outra vinha aqui assim mais ou menos ó, a outra que eu tinha lá no apartamento que a gente usou aqui um ano. E agora aumentamos, né? Então aqui, essa daqui é a torneira que eu já tinha comprado lá no apartamento que eu mostrei pra vocês lá no Instagram, né? Ela sai aqui, então vai em tudo e tranca aqui de novo e vai virando, né? Ela só ainda não tá instalado a água quente, mas ela tem, ó. E aqui, nessa lateral, ela também já vem com essa escorredeira. Daí ela tem essa parte aqui, essa lateralzinha aqui pra pratos e essa outra ali é com quadradinhos, né? Já própria. E essa daqui eu comprei nessas lojinhas de tudo 10. E aqui na bancada, então, é isso. Ah, e tem a lixeirinha aqui no canto. Então aqui eu fiz uma subidinha aqui, né? Pra dar essa diferença entre a lixeira e ela ali pra não ficar tudo na parte molhada. Então a nossa lixeira, ela é de 5 litros. Ó. Tem lixinho. E é bem fundinha. E aqui nessa gaveta, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ela ficou assim curtinha então, como eu tava falando, né? Porque daí o lixeiro encosta certinho aqui nela. E daí a gente ainda aproveitou esse pedacinho. Acho que é isso pra mostrar pra vocês. Aí o pontinho pra desligar o LED é aqui, ó. Olha como fica bem escuro. O nosso piso aqui é uma imitação de tijolinho, só que é todo branquinho. O pontinho fica aqui. Então? Um pontinho dela. É assim nossa cozinha. Nossa cozinha. Linda, maravilhosa ficou. Linda, maravilhosa aqui. É. Quem pintou ali, hein? Foi o Pietro. Não. É. Água do Pietro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí como está a nossa cozinha hoje. Né? Né? Você gostou de gravar esse vídeo? Sim. Sim? Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. aqui abaixo, compartilha aí com quem você acha que vai gostar aí dessas diquinhas, de ver, né? E ter uma inspiração aí pra sua cozinha. E é isso. Santa. O quê? Vai cair? Não quer. Não quer? Tá cozinha? Tá cozinha? Tá cozinha? Se ligar dele, tá? E o rosto. Tira desse vídeo. Vamos lá, farinha. Família. Seu joinha? Pra ir pra assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Mil beijinhos. Tchau. Vamos. Vamos. Gavoto. Bom dia. Hoje já começamos aqui. Já começamos aqui. Lá. Lá. Mas aí vai um negócio na cozinha. E aí vai um negócio na cozinha. Tchau. Legenda Adriana Zanotto